Deixa Deus te acender Deixa Ele te tocar Se hoje Ele quer te usar Dá lugar, dá lugar O fogo tá descendo, quem pode sentir? O movimento é grande aqui neste lugar Quem está desanimado já pode saber Meu irmão Deus vai te acender Dorifica e liga no trono do céu Porque o milagre vai acontecer Eu quero ver, eu quero ver Quem está morto reviver Deixa Deus te acender Deixa Ele te tocar Se hoje Ele quer te usar Dá lugar, dá lugar Deixa Deus te acender Deixa Ele te tocar Se hoje Ele quer te usar Dá lugar, dá lugar O fogo quando desce ninguém resiste O inimigo luta mas tem que sair Deus usa seu profeta e Ele entrega A igreja recebe a mensagem do céu Mistério desenrola, que maravilha Os anjos passeiam Os anjos passeiam na congregação É glória de cá, é glória de lá Tá gostoso esse lugar Deixa Deus te acender Deixa Ele te tocar Se hoje Ele quer te usar Se hoje Ele quer te usar Dá lugar, dá lugar Deixa Deus te acender Deixa Ele te tocar Se hoje Ele quer te usar Dá lugar, dá lugar Deus está renovando aqui e agora Em línguas estranhas podes tu falar Mostre ao mundo a grande diferença Com Deus é vencer e triunfar Com Ele não existe morte nem crise Somente vida, poder e unção Só tem vitória, só tem vitória Estou com a minha aqui e agora Deixa Deus te acender Deixa Ele te tocar Se hoje Ele quer te usar Dá lugar, dá lugar Deixa Deus te acender Deixa Ele te tocar Se hoje Ele quer te usar Dá lugar, dá lugar Dá lugar, dá lugar Deixa Deus te acender Deixa Ele te tocar Se hoje Ele quer te usar Dá lugar, dá lugar Deixa Deus te acender Deixa Deus te acender Se hoje Ele quer te usar Dá lugar, dá lugar 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 Dá lugar, dá lugar